As multinacionais que vêm para cá para roubar-nos, saquear-nos a serviço da matriz que fica lá fora. Hoje o sistema é mais bruto, porque tem a divisão social do trabalho do sistema capitalista. Vai determinando, o imperialismo vai determinando essa, na marra, essa divisão social do trabalho. Então o Brasil está destinado buraco da mineração, é um grande buraco de mineração, sem nenhuma preservação ambiental. Um grande fazendão, basicamente para esses tipos de, muitas vezes, monocultura, soja, eucalipto. O que precisa lá fora. O que for de interesse. O que está demandando lá fora. E também pasto, pasto, carne bovina, carne suína, frango. Então, assim, é essa divisão social do trabalho com precarização, com dependência econômica, tecnológica e rentismo. Para que esses empresários falidos, esses industriais falidos, que não tem mais... Indução sem indústria. É, tem a questão do rentismo para ter. Aplicar o dinheiro. Aplicar o dinheiro e extrair através desse mecanismo de transferência de renda, tirar do povo, da população trabalhadora, para os rentistas. Então, é um mecanismo que não precisa, e você tem que ganhar a população local para que a própria população entregue a rapadura. Foi o que aconteceu historicamente, em 1964, depois aconteceu novamente em 2016. E aí economiza o trabalho deles virem com o que era necessário antigamente. O que foi necessário, por exemplo, no Iraque, o que será necessário na Venezuela. Eles só vão conseguir roubar o petróleo da Venezuela com uma invasão militar. O povo lá não vai entregar. Não vai entregar. Como o nosso aqui entregou, de mão beijada. Como eles tiveram que fazer a invasão militar na Síria, em outros lugares e tal. Como tiveram que fazer em Cuba e foram rechaçados por Fidel Castro, lá na Baía dos Porcos. Então, assim, é uma situação que, antigamente, existia a necessidade dos corsários da invasão militar. Hoje, existem outros mecanismos mais sofisticados, como a guerra híbrida. É. Então, mas não deixa de ser um corsário, né? É, sim. Está a serviço de sua majestade e sabe lá quem. Não, mas o corsário, ele era um elemento estrangeiro, né? Hoje, os corsários aqui são os silvérios do rei. Então, sempre teve silvérios do rei. Não precisa ter o entreguista. Não precisa, necessariamente, o corsário, porque aqui nós temos os entreguistas. Temos os entreguistas. Né? Temos. Então, nem precisa a figura do corsário. Uhum. Né? Entendido. Está certinho. O corsário veio para... Foi... Eu só levantei essa lebre para mostrar que eles estão aí até hoje. É, sim. Com outro jeito, né? Mais sofisticado. Mais sofisticado. E que, inclusive, é mais eficiente isso. Muito mais eficiente. Eles não estão levando 450 caixas de açúcar. Estão levando muito tudo, né? Estão deixando só o desastre. A catástrofe. Fica para o povo brasileiro só a catástrofe. Eles levam... Os Borá, Mariana, Brumadinho, agora, a situação aí do Rio Grande do Sul, enfim. Eles levam agora milhares de toneladas. Certo? E tudo... E tudo... E tudo vem comprado a preço da linha. É tudo bem pânico. E tudo bem precioso. Tchau.